O que é a ideia de que as pessoas podem conviver em sociedade e pertencer à mesma sociedade sem que tenham que partilhar um propósito, mas simplesmente partilham o respeito pela lei e a lei existe para proteger o usufruto de modos de vida variados, esta ideia que ele chama civil association, associação de tipo civil, ele diz que é uma característica distintiva e praticamente única, mas seguramente no passado foi única e distintiva da civilização ocidental e que esta ideia de civil association remonta à Grécia Antiga, naturalmente, tem uma forte componente na Europa medieval, tem um forte contributo também do pensamento cristão, da ideia da lei acima do capricho da vontade dos homens e, portanto, no fundo é uma ideia em perpétua conversação, o iluminismo do século XVIII também entra nesta conversação, mas Alcaixote rejeita a ideia de que, por exemplo, a democracia moderna e o rule of law, o estado de direito moderno seja um produto, digamos, do iluminismo do século XVIII, ou muito menos da Revolução Francesa, que ele naturalmente considerava uma revolução despótica, não é? Mas, portanto, ele defende a tradição do constitucionalismo, do governo limitado, do sistema representativo, mas não como produto de uma inovação recente, mas como produto de uma longa conversação que caracteriza a civilização ocidental. E considera que uma das vozes fundamentais nessa conversação é a voz da disposição conservadora. E, portanto, é um argumento que na Europa continental é surpreendente e as pessoas não estão habituadas, nem estão à espera de ouvir uma voz conservadora a defender este tipo de posições. E, portanto, eu acho que é para gerar uma estimulante conversação sobre filosofia política, acho que Alcaixote é um autor a considerar seriamente. Geralt...